Ah, tá ligado E que funk insano, tá trocado, só com o de caixa Só lançamento avaliado em milhões, tão laço, pedra Tem uma menina que mexe no coração Aê, DJ vilão Fazer o que pra ocupar Original, tá? Mas pra falar a verdade Tem algumas fitas que vem me incomodando Todo dia briga, todo dia tá surtando Mano, eu crio coisa na própria cabeça, amargo a relação De tanto falar, vou virar, me fez sair de casa só com a roupa do compa Pode ficar em paz que jamais eu te dou o troco Autocontrole, motivação, isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado e fiquei um nojo Eu e trezento a das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezento a das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Pode chorar, implorar, fogo as magas Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Não vai não Não vai não Eu e trezento a das novas jogadas O três, dois, cinco, vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezento a das novas jogadas O três, dois, cinco, vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada A nossa história é tão boa que teve vários finais Aliás, não sei quanto tempo mais Tenho que esperar pra recomeçar Mas será que te conquistar realmente vale? Problemas todo mundo tem Eu que não vou ser o cem por cento Pra cinquenta de ninguém Num auge de me ser desbens Já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink, nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei alguém mais contundente Calma, não fique indecisa Te espero na noite de terço pra não transar na minha piscina Desce os desejos fluindo na flor da pele Meu Deus me faz dar volta por cima Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Mas são sete dias, tem mais vinte piranhas Oito jet rodeado em volta da minha lancha Sabe, é roncaria, cês não acompanham Troca um papo, calma, vida, dinheiro, te chama Chama pra onde nós se encontra Ilha Bela e Garata, nós é rei Angra Sabe que hoje o papai que banca Se aprendi com o magnato, salve a liderança E agora eu tô seguindo minha vida Feliz eu tô, não é mais sofrido E eu vou que vou Na adrenalina acelera o rumor A mil trezentas grita A chapa esqueta, o estribo rala As piranhas chama do nada Na madrugada eu tô na onda Na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez Eu aqui nesse quarto de hotel Falando que amo você, mas é tudo mentira Juro que tentei te amar, mas eu fui infiel E a tentação desse mundo ao fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada Que cê gosta Te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada Mas cê volta Me vê roncando muito longe Só te trazer o voto Acho que essa escolha é a melhor pra mim Tentou tá gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo por tá do lado do ombro Meu bonde é liso e te come só Cê sabe né Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Vai não vai não Não vai não Não vai não Yeah Eu e trezentas das novas jogada O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezentas das novas jogada O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Aê, DJ vilão Original, tá? É que eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis A sítio tenta na madruga visualizar A roupa está que passou na sua rua Os menor feroz E ela tá querendo loucura e nós que solta a voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta estática, abre o teto É de um tempo que nós chega e se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Odila com gravidamente desanada Jogando jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, se tá na praça Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma, chutando as casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Hoje vem lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis tá comigo O que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo Eu tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CB Morenona na garupa Na quebrada é o melhor jet Acelera Me dá madrugos Menorzão de pega-pega Só que eu tô mais tranquilo E mais jogado de fato De repente até dizer Menos emocionado Porque é quebrar a cara com ela Vi quem disse Cê no Eric E a vida não parou Pra me mandar recado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só uma chá Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só uma chá Que a vida é sofrida eu sei Não vi, vi, vi Mas sei que na virada do sol A noite cai Não vai pra pista Fazer dinheiro Que ainda era sempre E fosse assim E o palco vira um verdadeiro Banco de sonho Mudança de plano Pra minha família E pra todos os meus parceiros Cheguei no ponto Que não é mais o dinheiro Liberdade pra minha alma Que ela vem na minha maldade Cê quer saber a verdade Até gosto Faço questão Que esse jeito maliciado Que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar no vácuo Te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração Hoje é minha nave que voa Cê sabe que é macho e boa Sexta-feira De fato bonito Apreciando a pouca idade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Da atitude dos meus atos Vingança de vida Sofrida Cansei de ser pobre Coitado E vejo no espelho Lembrança de vidas passadas Hoje não passa nada Eu mesmo escrevo O roteiro da caminhada Não passava de um sonho pra mim Não vou mentir Que um dia me imaginei Eu na quebrada Tocando o ato Só de passar de giro Incomodei Para os pagora O seu sucesso Quer ver se eu regresso Deus é o dono Todo lugar Procuro fazer meu corre certo Machando no quieto A minha bênção vai chegar E domingão Nós tá por aí Levando uma bala E pra cá Eu reconheço quem fez Por mim E desconheço Quem não tava lá Foi um processo Pra chegar aqui E muita pedra Pra poder quebrar E quem vê hoje O maloqueiro feliz Não imagina o que teve Que passar Hoje o foguete Nós toca Quem tem fé Pus que alcança E as orações Teve resposta É Deus que tá na liderança Hoje o foguete Nós toca Quem tem fé Pus que alcança E as orações Teve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua O caminho só dificulta Se parar Se atropelado E se correr Cê toma multa É que o bagulho É louco Pro lado de cá Se eu te contar Cê não acredita Eu pergunto Quem tava lá Qual que foi Zé Povim Brisou na minha pessoa Lembra de nós Quando era sonho Tá na fase boa Vida mudou Mas não mudei Se comemos o pivete Só que de nave Assombrando na terra da garoa E no fio da navale O moleque não falha Eu só aceito a falha Na minha sobrancelha Que me deixa breque E um brinde às caminhadas Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação Vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sente dar progresso É dia pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sente dar progresso É dia pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar E o que ela faz é dopamina Nessa aí felina Porque eu trouxe tudo puro Pra na caburá E na matina Amor Uma louca de quebrada Mente perto Eu vou atacar Porque ela gosta E não tem do que reclamar Com as ideias bem da hora Uma dose de iodipá Na brisa dela Vem da noite amanhecer O dia anoitecer O pôr do sol querendo ver Do jeito que eu te pego É só botada Ela tá vando Se me casa é sua casa A melodia desse som passa na caixa Pura sincrone Nós ensinamos Nós não para Bate na janela Refletindo as águas claras Já diz o ditado Me ajuda quem não atrapalha Igual neblina Nós no meio dessa fumar Entendeu quebrada Oh, vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh, ouvida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Se ela gosta Ela se envolve E com os quebrada Pra usufruir de outras caminhadas Ela mente mexe E joga Ela quer graça De um dia Nós tá nessa vida Cara Mandando macha Desse lado Nós puxar pra lá Desce as garrafas Põe na mesa Tá formado o ferro De um dia Nós sonhou Passar Na quebra Desse jeito Grana Traz fama Progresso Traz sucesso Nós de nave Sembrante Da inveja Muda Nós na labuta Lutou contra o regresso E ela se envolve Sem saber porra nenhuma Quer fumar da minha planta Quer beber da minha dose Desfilar na minha caranga Passar a noite pelos baile Derrubando os camarotes Viver vida de bacana Oh, vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh, ouvida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Tem ego em fama Gostar de transar na cama Da casa do drake Ela ligou Não esqueceu Eu sei que ama Essa loirinha quer tá comigo Ela quer foto Ter contato Vitalício Não me engana Sem tempo pra me falar de amor Tô nos progressos Focadão Nas minhas conquistas Se a bagunça ultimamente me chamou Eu não neguei Eu trabalhei Eu mereço ter essa vida Mas não esqueço que o tempo é passageiro Viva de momento pra satisfazer a carne Que o coração e a alma do maloqueiro Priorizando o trapo antes que meu sucesso passe E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house Sem tempo De estourar triste Já tô no limite Eu não posso parar Já vejo Suas atitudes sendo imaturas Eu não posso aceitar E o tropião não desperdiça minha brisa Que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga E na garrafa licor 4-3 Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Vejo eu querer comprar sua passagem de rita Vendo essa sorte acaba com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado e nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção e isso não vem mais de você Oh, oh.. Vida Cê tá gostando é ça que é? Me localiza, oh oh, convida Tem mais espaço forte na casa Tenho que confessar algo que tava aqui guardado Em forma de canção vou resumir meu sentimento Eu sinto algo forte por alguém lá do passado Alguém que até hoje mora no meu pensamento Você é uma pessoa que marcou a minha vida Tão bom te der de novo, garota, tu me completa Aliança de ouro no dedo da minha bandida Uma cena de amor tipo aquela de novela Ninguém pode apagar Aquilo que Deus escreveu Uma história de amor Eu e você, você e eu Ela é tão linda Se for parar pra reparar Cada detalhe da sua beleza Minha bandida Esse castelo que eu construí na vida É pra você minha princesa Ela parece a bela donzela Tão gostosa garota esbelta Jogou o vestido da cinderela Com roupa as cara parece que até tá na passarela Vida, cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço Pode chamar suas amigas Vida, cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço Pode chamar suas amigas DJ WN Pode acreditar Soprando fumaça pro ar Tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, puxate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora, jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tão vem jogando avanço Pica, pica e passista e eu malando E te mistela rebola e eu vou batucar Pica, pica e passando Pica, pica e passando Pica, pica e passando Cabelos menor embata Eu tô curtindo a praia Tô de jet na orla Na garupa dos jeitos que bota Pira pra fora E sabe que nós embata Tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no rosto, o moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa Eu vou dar dobo caipirinha se for faixa rosa Me arrem nem vim pra na minha que eu tô solta agora E fumo pôde tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o que? Oh, Harry! Oh, Harry! E se pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Quem lança as pura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de quê O Van Gogh isso aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste, trânsito, estressa e acende o V DJ W1 e só W1 na PM, o DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai? É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high Pra inveja é good bye, yo Bota a verdade na levada com flow, bom Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação, vou Sempre na calta ela limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um doze, vixi Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o nog tá com nós vai ter música boa E o vinil WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o malaco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pago de louco, falava de da pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco porque é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macho de novo, é macho, macho de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drac O time é de final da transmissão da Chaps Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drac O time é de final da transmissão da Chaps Nesse pique até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós imbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leva e ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malati no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu no modo bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Cansado um dia entrando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na Drift branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Desvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marretana não soca fofo Fogo finaliza, foi data largada Pensa mãe, teu pai te no pai é voada Vai danar por vira bolha e a conta abonada Cê precisa ganha mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés Ensina o couro do preto com anda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam o topless E o WNV aí tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso faz um volta fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de juju, tanque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas tão bem, tá caindo do jeito que os deles planejou Se Bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco pra leste Ó como que os maloqueiros tão Yeah, deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até o ano atrás eu contava boa reta Sobe fumaça, pensa menino Ruga o solteiro, tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usar o mundo do Spotify, hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco, não escutei a bombeira dos outros Agora que não é tão monopólio, tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena, emplacamos mais um hit novo Não virou os cara do problema, vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E a e-barman vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os guitimistas bagunçando pela orla Pique Marujo tocar o chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engaratar Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã cê não me via aqui Vai Se diverte com o strada que conta uma bala Cassino balada nós que patrocina Só sempre repara tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Trovado faz acontecer Sou de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado É quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar É o GM, o beat Emplacando mais um Emplacando mais um Sem crise, sem Namorada, hoje eu tô livre Ninguém tá por igual o M-Fig Hoje é o The que tá lá, longe do mau olhar Deixa marolar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tão me ligar eu não vou atender Tua lavante na beira do mar Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tão me ligar eu não vou atender Tua lavante na beira do mar É o GM, o beat Emplacando mais um Sem crise, sem Namorada, hoje eu tô livre Ninguém tá por igual o M-Fig Hoje é o The que tá lá, longe do mau olhar Deixa marolar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tão me ligar eu não vou atender Tua lavante na beira do mar Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tão me ligar eu não vou atender Tua lavante na beira do mar É o GM, o beat Emplacando mais um Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Urus, Porsche Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidades Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulho das goteiras Só desencantei com o zumbar roneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente filho do criador Sabia desde o início que eu era a escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidato e lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A justiça vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitares Isso me agrada mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Yeah Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer irmão eu sempre tive Pergunta do alemão quem que ela não quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o arroz Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Luz que era bateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Odisse estava com a dela pau com o ovo Sempre de avala lá no pé, simples Nas ideias claro que está ali igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time No meu toque Eu sei da fuga Mas o costume é me abater de frente De novo no programa do Louis Bacch Absurdo favelado Quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não peça e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei Acreditava na melhor e mudança de vida A ruim ensinar pra ser líder Com ela lidei Tempo difícil vem e vai Mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra virei Entre dificuldade cheguei Depois de baleado mudei Depois de baleado mudei A melhora de vida busquei Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste Não perde a esperança Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste Não perde a esperança Minha paz Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer Foi na oração Do mundo Fez uma promessa Quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe Que é belo de Ferrari Não tira o pé do chão Mas não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasceu vulida é o leão Tudo de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Desde novo Alguns fazem fofoca Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Lomboguinho Lomboguinho Usou cadeira Sobe a ladeira Devagar É o Wesley Tamo de Porsche Lambo Azul De Ocley Só Juju Um brinde a vida Que foi sofrida Foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem eu porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas ta paga Te presente uma linda casa Fui vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Nunca falta girivar O favelado hoje ta da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu? Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passo de neutro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Eu Tô deixando o tempo responder enquanto eles falam Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade em quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de tu A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão Não penso em desistir O sonho nem vão Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Oh, truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão Favelado Que entrou pra estourar No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tem macheta E ficam guardados na mente Descer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar Wesley alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança Liderança que é ficar Vivi Olhando pro nada Olha essa vista da sacada Quero de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldade no barroquim de madeira Vendi o almoço Às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome Encerrada na geladeira Convivi com pouco Mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto Antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar De casate que já foi meninatura de sonhador Hoje todo mês não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorido na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia é menor novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia E quem funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrago Diretamente é Restante Love Pack Restante Love Pack Música